Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês o Davi Jones e as notícias de hoje são Inteligência Artificial da Microsoft no Twitter dá errado Novo trailer do novo filme de Lego Batman Playstation 4K, é verdade ou é um mito? E vaza primeiras imagens do suposto controle do Nintendo NX Pra começar vamos falar aí sobre esse projeto de inteligência artificial que a Microsoft tentou fazer Não deu certo, como eu disse pra vocês, inteligência artificial vai destruir a gente e esse é só mais um exemplo que tem O que foi que a Microsoft fez? Ela criou um Twitter com o nome de Thai, que era simplesmente pra responder perguntas dos seus usuários E era uma inteligência artificial, ou seja, ela respondia sozinho Só que ela começou a gerar respostas doentes e psicóticas sobre assuntos que não tinham nada a ver, por exemplo Falou coisas como, ah o holocausto nunca existiu, isso foi inventado E quando ela respondeu a um comediante famoso chamado Rick Gervais, presta atenção o que que ela respondeu Rick Gervais aprendeu o totalitarismo de Adolf Hitler, o inventor do ateísmo Não só isso, mas um monte de outra bizarrice que esse robô falou Não vi declarações da Microsoft falando que foi hackeado ou coisa do gênero Foram respostas que o próprio robô aprendeu e de acordo com a própria Microsoft O robô ele aprenderia mais coisas conforme fosse falando E isso é meio esquisito, a Microsoft tirou do ar o programa menos de 24 horas dele ter ido ao ar Bom galera, saiu o trailer do novo filme do Lego Batman Novamente com a voz do Will Arnett, que é o mesmo do Lego Movie E parece que vai ser muito divertido, tem um trailer com a legenda em português Taca aí Oh, hey, I'm sorry Just laying down some dope tracks here and didn't see you there But since you've already interrupted my sick flow I might as well tell you about my new feature film The Lego Batman Movie Written, directed, sound mix, choreographed And painstakingly beatboxed By me Because I'm Batman In my spare time I also cut together this trailer Filled with some, but certainly not all, of my best hero moments and zingers So enjoy it Batman out Wait, wait, wait Batman back in Forgot to drop the mic E aí, computador Eu voltei Bem-vindo de volta, senhor Iniciando a música da Batcaverna Diga, aconteceu alguma coisa interessante hoje? Eu só ouvi a cidade de novo Foi incrível Bom, acho que vou bater um raão Alfred deixou sua lagosta ao Termidor na geladeira Meu prato favorito Mal posso esperar Ai, 20 minutos não Idiota Eu mereço isso hoje Hoje eu mereço Galera, como vocês sabem Na verdade, bom Quem me acompanha sabe que eu fui muito fã do filme Do The Lego Movie Que é um filme sensacional E eu jogo todos os jogos de Lego Eu gosto muito da franquia Lego E eu acho que esse filme vai ser irado O Batman do Will Arnett É muito foda Ele é incrível E eu tenho certeza que vai ser muito legal A gente assistir isso no cinema Bom, galera Rumores sobre o tal do Playstation 4K Estão ficando mais fortes E uma fonte japonesa Leve como rumor isso Mas saiu diversos Meios de comunicação sobre isso Que seria apresentado em outubro E que seria mais ou menos O que eu falei no meu vídeo Que eu imaginava que seria Que ele teria Hardware melhor Só que os jogos rodariam Nos dois consoles Como se nada tivesse acontecido A mesma coisa do Nintendo 3DS E o 3DS XL É o mesmo esquema Os jogos no Playstation 4K Poderiam rodar Tipo Se um jogo roda em 30 FPS Em 1080p No Playstation 4 normal No Playstation 4K Seria 60 frames E melhor resolução Seria um upgrade do console Não sei qual seria a relação No mercado em relação a isso Não sei se ele é uma coisa boa Depende do preço E depende de muita coisa Mas Desde que não prejudique Todo mundo Que já tem um Playstation 4 Não vejo Muita coisa ruim Em relação a isso Mesma coisa Todas as mudanças Que a Microsoft fez No Xbox One E na verdade Não só o Xbox Mas tipo O meu Playstation E o meu Xbox São de 500GB Só que já tem Playstation e Xbox De 1TB E eu não tenho essa porcaria Então É normal A gente que compra antes Sempre tem esse problema Vamos ver Mais uma coisa diferente De ter lançado Um console com hardware novo Nessa parada aí Bom galera E pra finalizar Nós temos aí A notícia do Suposto controle Do Nintendo NX Vazaram algumas imagens De um controle Um pouco estranho Na minha opinião Se isso for confirmado Como controle Do Nintendo NX Eu vou ficar decepcionado sim Porque Eu imaginei Que a Nintendo Iria querer voltar Para os gamers normal Esse controle Não é dos gamers normal Esse controle Não tem botões É um controle com dois analógicos É uma ideia diferente Mas que É É mais diferente ainda Do que o controle tablet Que a Nintendo tinha Para o Wii U A gente sabe Que isso foi um problema Mas mesmo assim No controle antigo Da Nintendo Dava para jogar Todos os jogos nela No controle do Wii U Que a gente sabe Esse tablet controle Dá para jogar tudo Agora esse controle Será que é só metade do controle? Será que um protótipo Vai ter mais coisa? Eu entendo que eles Queiram ter essa tela Mas a gente precisa Ter as coisas básicas Num controle Para todos os outros jogos Rodarem Senão a Nintendo Vai ficar presa de novo Nesse negócio De só no console dela Só ter jogo Que ela faz Foi o mesmo erro Do Wii U E a Nintendo Não pode arcar com isso de novo Pelo amor de Deus Sabe o que eu não entendo? Eles nunca tentam Essas coisas loucas No UDS É sempre um troço Que tem lá os controles normais Direitinho Tu joga um monte de jogo Não sei o que Mas para o console de mesa Eles estão cada vez Fazendo uma loucura Vamos ver Eu Se eu for na E3 esse ano Eu E obviamente Não tem como a Nintendo Apresentar esse console novo Na E3 Então estará lá E eu vou dar uma olhada Para vocês Bom galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Comenta aqui embaixo O que vocês acharam disso Clique no gostei Edição no vídeo favorito Se você gostou Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti